Olá, eu sou o André Anéas, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais essa noite a gente vai ter um tempo aqui de espiritualidade, um tempo para meditarmos a partir das Escrituras, abrindo os nossos corações, o nosso interior, para que a Palavra de Deus possa produzir em nós aquilo que só ela pode fazer. Eu leio com você nessa noite o Salmo de número 92, que diz o seguinte, Que bela coisa, ó Eterno, é dar graças, cantar um hino para ti, ó Deus Altíssimo, anunciar teu amor ao romper de cada dia, cantar tua fiel presença durante toda a noite, acompanhado de um saltério e arpa de todo naipe de cordas. Tu me deixaste tão feliz, ó Eterno, vi teus feitos e gritei de alegria, Quão magníficos são os teus feitos, ó Eterno, quão profundos são teus pensamentos. Os tolos nunca percebem o que fazes, eles nunca entendem. Os ímpios surgem repentinamente como ervas daninhas, e homens e mulheres maldosos assumem o controle. Mas tu os eliminas, tu os afastas de uma vez por todas. És o Altíssimo, és o Eterno. Olha para teus inimigos, ó Eterno, vê teus inimigos. Eles estão arruinados, dispersos ao vento, aqueles mercenários da maldade. Mas tu me fizeste forte como um animal de carga e me honraste com uma festa. Ainda me lembro de quando vi a queda dos que me criticaram, a derrota dos meus caluniadores. Meus ouvidos, porém, satisfazem-se com os sons de promessa. Os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno. Crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, viris ainda na velhice. É esse o testemunho da justiça do Eterno, minha rocha inabalável e santa. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da experiência da insensatez. E o insensato, ele é esse tolo aqui que o salmista fala. Que os tolos nunca percebem o que fazem, eles nunca entendem. O tolo, o insensato, é alguém que tem um tipo de fala comprometedora. Porque fala sem pensar, fala sem pensar duas vezes antes de falar, sai emitindo conteúdos e falas e falas e falas, à torta e à direita, sem reflexão, sem ponderação, sem bom senso, sem equilíbrio. O tolo, o insensato, é alguém justamente sem equilíbrio, sem bom senso. Falta esse tipo de característica para o insensato e para o tolo. O tolo é alguém que deve ser muito difícil de se conviver. E quem já teve o desprazer de conviver do lado de um tolo sabe que é muito difícil conviver com um tolo e também é igualmente difícil ser um tolo, ser um insensato. Um insensato que não mede as consequências dos seus atos, as consequências das suas palavras. É gente que, de fato, tem a sua língua carregada de asneiras. E é interessante notar que o insensato, dentro desse contexto do salmista, e essa experiência da insensatez, desenvolve justamente alguém que é incapaz de manifestar gratidão em sua vida. O tolo, o insensato, o inimigo aqui no contexto desse salmo, ele contrasta com o salmista, que é alguém que está grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, pelos feitos que o Eterno tem realizado. O insensato e o tolo não conseguem ter muita gratidão, não conseguem enxergar as coisas boas do hoje, do presente, desse presente e desse hoje que é o palco da vida. O insensato, o tolo, em seu monte de asneiras que são faladas, só consegue observar valor muitas vezes num futuro idealizado ou num passado saudoso. Então ele olha para o futuro e fala amanhã vai ser bom, amanhã vai ser melhor do que hoje, amanhã isso, amanhã aquilo. Ou então no passado. Ontem eu comi bem, ontem a comida estava melhor, ontem eu me diverti mais, ontem eu fui mais feliz. Mas é impossível para o tolo e para o insensato se sentir completamente satisfeito. Satisfeito no agora, satisfeito no presente, satisfeito com aquilo que se tem, com o estado em que se encontra. Sempre projeções para frente ou saudosismo para trás. Mas nunca consegue perceber que o palco da vida é o agora, é o hoje. e manifestar gratidão como o salmista aqui diz tão bem, tão claramente. Também a gente percebe, à luz desse salmo, e de muitos outros salmos em que o tolo, o insensato é apresentado, que insensatez e tolice não são coisas somente de gente que não é religiosa. A insensatez e a tolice também se manifestam em pessoas que estão dentro do círculo da fé. Por isso, se você, porventura, é um religioso, saiba que você não está isento à insensatez. Porque a tolice e a insensatez é democrática. É tão democrática que, inclusive, ela não afeta nem somente os que não têm diplomas. Muitos tolos insensatos têm diploma e formação. E, pelo contrário, muita gente insensata e sábia não tem formação formal. E, dentro do contexto religioso, a insensatez também se manifesta com muita persistência. Muita gente dentro dos sistemas religiosos, por aí, das religiões, são intolerantes, são pessoas violentas, são pessoas que não conseguem dialogar, conviver com quem pensa diferente, são pessoas agressivas, são pessoas que não conseguem entender e compreender quem é o Deus revelado nas Escrituras, que, conforme o apóstolo João vai dizer, ele é amor. Ao contrário, preferem ficar na sua insensatez, na sua tolice, vivendo um tipo de religião, um tipo de espiritualidade que em nada, em nada condiz com o amor revelado no Deus, apresentado nas Escrituras. Por isso, eu quero te convidar, nessa noite, a orar comigo e a meditar a partir da leitura desse Salmo. Será que você tem sido tolo? Será que você tem sido insensato? Será que nós, de alguma maneira, não estamos inseridos dentro de um tipo de espiritualidade tola, em que a gente corre o risco de falar sem pensar, de emitir opiniões sem ter um pingo de sabedoria, de discernimento? Será que nós não deixamos, muitas vezes, a ilusão de um futuro idealizado ou a saudade de um passado saudosista nos impedir de viver o nosso presente, o nosso agora, compartilhando e manifestando o amor divino? Eu creio que o caminho do sensato, o caminho do sábio, é o caminho de alguém grato, de alguém grato ao Senhor pelo hoje, pelo agora. Gente que não espera o amanhã e não vive do passado, mas que no hoje consegue manifestar gratidão e consegue compartilhar amor, misericórdia e graça da parte de Jesus, da parte do Eterno, da parte do Deus revelado aqui pelo salmista. A minha oração é para que você, para que eu, para que nós trilhamos, trilhemos esse caminho de sabedoria e nos livremos de todo o caminho que não nos leva para um caminho de gratidão e de amor. Eu te convido a orar comigo nessa noite. Pai de amor, obrigado por esse tempo, obrigado por este salmo, Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos ensinado diariamente a sermos gratos, diariamente a vivermos no Teu amor. Nos livra, Pai, de qualquer caminho de insensatez, do caminho da tolice. Nos ensina a usar bem a nossa língua, nos ensina, Senhor, a usarmos a nossa língua hoje para darmos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Muito obrigado pelo agora, muito obrigado pela vida, muito obrigado por esse ar, muito obrigado pelo dia que se chama hoje. Nele a gente quer Te agradecer, porque a gente sabe que o dia que se chama hoje está cheio do Teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.